Salve, salve seus cabecinha de miojo, tudo certinho com vocês, seus ProPlay do Samsung Galaxy A34 Comigo tá tudo suave, na paz, de boa, na lagoa, seja todo mundo bem-vindo para mais um videozão aqui no canal MajorPlayGamer, canal de sensibilidade e DPI que eu trago várias configurações para vários telefones, vários modelos E hoje em especial eu preparei para esse telefone da Samsung aí que é o Galaxy A34 Então, maninho e maninha, se você joga no A34 e tá com dificuldade de estar encontrando uma sensibilidade ideal para o seu A34 De estar colocando uma DPI onde vai estar facilitando tanto a sua movimentação Como na hora de você estar subindo capa muito mais fácil depois dessa última atualização do Free Fire Eu já quero convidar cada um de vocês e recomendo, claro, a estar assistindo esse videozão até o final Onde eu vou estar revelando toda a configuração completa, sensibilidade, DPI, configurações adicionais Tudo onde eu tenho 100% de certeza que vai estar ajudando vocês a estar subindo capa muito mais fácil A única coisa que vocês precisam é estar assistindo esse videozão até o final Para estar pegando todo o passo a passo das configurações, tudo certinho Para não ficar nenhuma dúvida, beleza? Sem milongas, sem enrolação, vem comigo! Então vamos lá galera, abrindo aí as configurações do seu Galaxy A34 Vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor Largura mínima que no caso é a DPI Eu vou estar soltando duas opções de DPI para vocês, beleza? Estar testando e treinando Que é a DPI 980 ou 921 Duas configurações aí de DPI para você estar testando com o decorrer da semana, beleza? Escolhe alguma das duas Ou inclusive tira três dias, né? Para estar testando e treinando uma configuração Se não curtir muito, você pode estar trocando E vai testar outra configuração de DPI, beleza? 980 ou 921 é as duas opções Anota, tira, print e tudo certinho para não perder, beleza? Tropa! Já anotou as duas configurações de DPI Vamos agora para as configurações adicionais Para estar melhorando a questão do desempenho Começando por essas escalas de animação de janela Transição, duração Todas essas configurações aqui Vocês vão deixar desativada, desligada, beleza? Mas isso aí não tem utilidade nenhuma E vai melhorar a questão do desempenho do seu A34 E lá embaixo nas opções do desenvolvedor Vocês vão procurar por limite de processamento em segundo plano Aqui está sem processos em segundo plano Porque eu estou gravando Mas quando vocês forem jogar Eu aconselho colocar no máximo dois ou três processos, beleza? Configuração de idioma e entrada Velocidade do ponteiro Vocês vão estar arrastando tudo para o rápido E aqui embaixo vai ter o botão principal do mouse Vocês vão abrir e vai selecionar o botão esquerdo, beleza? O botão principal do mouse é o botão esquerdo Agora vocês vão abrir tropas configurações de acessibilidade Vem aqui em melhorias de visibilidade Aonde vocês vão estar ativando essas duas opções Remover animações de ponteiro mouse, beleza? Se tiver desativado essas duas opções Vocês vão estar ativando Aqui abaixo vai ter a configuração de tamanho estilo da fonte Eu aconselho quando vocês forem jogar Estar arrastando essa configuração para o mínimo, beleza? Retorna, vem aqui nas configurações de interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado Vocês podem colocar curto ou muito curto Se tiver disponível Clica após o ponteiro parar Ativa e deixa atraso extremamente curto 200ms Arrasta tudo para o mínimo, beleza, tropa? Isso é as cabeças de chueque da Amazônia Antes de estar soltando para vocês As configurações de sensibilidade atualizadas Para o seu Galaxy A34 Eu quero estar dando essa paradinha aqui rapidão Apenas para estar convidando cada um de vocês Que ainda não está inscrito aqui no canal Major Play Games Se você ainda não é inscrito aqui do canal Minimize o vídeo aí rapidão No máximo em coisa de 3, 5 segundos No máximo você consegue estar se inscrevendo aqui no canal É de graça, você não paga nada E sempre vai estar por dentro aí De novas configurações de sensibilidade e DPI Que eu sempre trago aqui no canal Para o seu Galaxy A34, beleza? Então se junta aí a tropa capuda do A34 E se você também estiver curtindo o videozão O passo a passo das configurações Lembra de deixar o like Que é muito importante Para esse vídeo estar alcançando Aquela galera que joga no Galaxy A34 E está ali pesquisando sensibilidade e DPI Quanto mais like vocês deixam no conteúdo Mais o YouTube pega o vídeo E recomenda para essas pessoas Beleza, tropa? Vamos lá agora para as configurações De sensibilidade atualizadas para o seu A34 E lembrando Essa configuração de sensibilidade Que eu vou estar passando para vocês Vocês podem estar utilizando Para qualquer uma daquelas duas DPI Que eu soltei no início do vídeo, beleza? Escolhe alguma das duas DPI E dá ok Entra no Free Fire E vai estar colocando essa sensibilidade Vamos lá Começando pela geral galera Que vocês vão deixar na 92, beleza? Ponto vermelho Vocês podem colocar na 85 A mira 2x Vocês vão colocar na 86 E a mira 4x Vocês vão colocar na 90 A WM Olha a linha Como eu sempre falo aqui no canal E recomendo Essas duas opções Vocês vão estar regulando Da sua maneira individual De cada jogador Se acontecer de colocar Essa primeira opção De sensibilidade E não curtir muito Uma segunda opção Também de sensibilidade É você pegar da mira geral A mira 4x Começa colocando tudo no 100 E você mesmo Vai estar regulando Aos poucos A sua sensibilidade Ah Major Como é que eu vou estar regulando? Vai abaixando De dois em dois Aos poucos Começando da geral Até a mira 4x Mas lembrando É apenas uma segunda opção Se vocês não curtirem A primeira configuração Completa De sensibilidade Que eu trouxe pra vocês Troca o tamanho Do botão de tiro Vocês vão deixar No 65 65 Beleza? Tá aí Toda a configuração Completa e atualizada Sensibilidade DPI pro seu Galaxy A34 Espero que vocês Tenham curtido Tamo junto E até a próxima